Eu peguei a odd que é só vencer a partida Eu venci a partida é 1.66 Aí eu pus 10zão, ganhei 6.60, mano Jogue mais Branampo pra ter boost Ó, eu vou ganhando boost, véi Vale a pena pegar o do triple kill, galera? Cês acham que eu sou capaz, mano? Ó, aí tem esse aqui, melhor cadeia da partida e vitória Esse aqui é arriscado, viu? Esse aqui é arriscado Aí tem esse, realizaram o triple kill e vitória Pô, mano, a odd dele chama, hein, véi Essa odd chama, cara Mas e se eu não fizer o triple kill, véi? Vamo ver Pronto, aceitar a partida aqui agora Aqui, o que é o Tip Space? É o seu aplicativo pra você monetizar a sua diversão, ó É a plataforma onde cada vitória no jogo se transforma em grana real no bolso Jogue valendo nas ranqueadas ou nos modos exclusivos Torne suas partidas muito mais emocionantes e desafiadoras Mano, muito simples de usar Cria a conta, baixa Aí cê linka lá a conta Tip Space com a sua conta do LoL e já era Aqui, ó, galera Criar a conta e download O link tá aí O link tá aí, mano Você escolhe antes, o que você fizer você ganha Exato, Lemuel Essa aqui eu peguei essa, ó Realizar um triple kill e vitória, tá ligado? Parece que o jungle deles é alto fio Tá com frase sup-diff e foto da Lulu Reparou aqui a tag do cara Sup-diff E nem tinha visto que era Lulu Foto da Lulu Fala, Isa Salve, Marquinhos Como é que cê tá? Ah, bom demais da conta e você? Ah, tô bem também Bom demais Eu cheguei na live, cê tinha ganhado Aí eu pensei, ah, eu vou dar fila aqui Que fita, hein? Mas cê tá boa? Como é que tá? Ah, tô bem Eu fiz uma cirurgia do meu ciso Mas o pó tá sendo mal de boa Hum, tá só comendo sorvete É Ô, Isa, cê é mineira? Sou, eu sou Tô vendo essa vozinha de menina veneno aí De, tá ligado? Aquela tiktoker Aham Sotaque bem Aham, aham, aham Bem mineiro mesmo Tô aqui, mano Vamos matar essa cena aí, tá? A morte não sabe Eita Ih, eles já não sabem de nada Mano, o pau tá atorando, Isa O pau tá atorando, Isa Vambora, vambora, vambora Que eu quero matar os dois Vai lá, vai lá Ah, chega até outro cara aqui pra festa Olha isso, olha Eita, ele roubou minha kill, véi Agora eu tô fazendo isso De ficar rotando pro Pra baixo larvo E tá dando muito bom Ah, rotando? Nossa, vai porc, hein Que isso, pô Rotando Zoeira, zoeira Coitado Ah, pelo menos Ah, ele resetou o drag, ó Ó, beleza Nossa, o menino não viu Que eu tava aqui O... O Shogeth Vamos lá Bora, 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 bora Tá com a cara azeda, hein, Isa Mas vamo, mas vamo Mas vamo Esse eco aqui mesmo, ó Tá chupando uma manga Ué, mas aí Cadu, tá aí nenhum É, o foda é que o... O Shogeth Também tá sem ult Ó Opa, opa Relaxa, Isa Relaxa Eu quero ver você tranquila, Isa Eu quero ver você de boa Ó o triple kill do tip space Eu preciso roubar essa kill aqui, Isa Quadra? É, uai Meia, ajuda aqui, Isa Eu tô sem vida Eu tenho um plano, eu tenho um plano Beleza, Isa E o plano deu certo Isa, não sei se você reparou, Isa Mas eu peguei uma odd Na sua melhor plataforma de apostas aí Pra monetizar a sua diversão Que é a tip space, né Eu peguei uma odd lá, Isa Que se eu der o triple kill e vencer Eita, Isa Isa, relaxa, relaxa Você confia, você confia, Isa Você confia? Então receba Luva de pedreiro Será que tem dano? Ah O Lucia pega, pô Ó o Lucia Lucia Que isso? E vou Ah, velho Eu ziquei, Isa Eu ziquei Eu falei que eu ia ganhar já a aposta no tip space aqui Que eu peguei o triple kill no tip space Só que aí eu morri Mas pra ganhar essa aposta no tip space Eu tenho que vencer a partida Pra poder pegar o saldo no tip space, velho Não, mas a gente vai conseguir dar a volta por cima Esse sotaque de mineiro é bem bom, hein, mano O meu também é bom? Parece, Isa Como é que é? Pior que tem Tem o uai De vez em quando eu escuto Tem o... O sul É, o Minas Gerais Tipo assim É, o sotaque daqui da região O pessoal não fala, tipo Belo Horizonte Bela Horizonte Vai falar tudo junto Bela Horizonte Nós junta, né? Tipo, nós não falamos mais ou menos Nós falamos, ah, mais ou menos Né? Aham Você confia, Isa Eu vou meter uma maluquice ali, velho Aham Mas, ó Eu tô com a botinha aqui Que corre Tipo A guarda territorial aqui Pros Os antigos Aí, ó Tô aqui, Isa Eu tô aqui, viu? Aham Nem preciso dar ult, pô Maravilha Ó, mata ela, pô Tô ficando com o pedal Esse presente tá pegando em vocês Nossa, ela jogou bem, Isa Que merda Tanquei um pouco, Isa Aham Ui Vou dar uma mamada nela aqui, velho Ai, peguei ult Como que? Meu Deus, Isa Você pegou ult na hora Me salvou Peguei ult, Zé Ai, ai, ai Se nem a Isa curando a gente aqui Né? Tá enrolado É você que é a melhor estoraca do mundo, né? Aham Você joga ouvindo música, Isa? Eu jogo Mas agora eu não tô escutando, não Você tem cara de que gosta de um sertanejo Pior que Pior que, tipo assim Eu não gosto de sertanejo Mas Vendo suas lives Eu comecei a gostar mais de sertanejo Tá ligado? Eu gosto mais de sertanejo Tipo O antigo Do E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Essa é braba Evidências, né? Ó, vamos lá Entendeu? É, exatamente Já ia pegar essa no cantinho ali O feed é fator surpresa, mano Passaram alta mid E nós vai pro Drake Eu acho que o Echo já tá fazendo Pela movimentação dos meninos, viu? É, então Partiu o T2, mano Então, partiu o T2 Ó, o bot tá aqui comigo O EZ tá... É, deixa eles fazerem lá Ele leva tudo aqui Eles devem vir por trás aqui Deve, deve Ah, não, deve não Eles são... São... Ah, não Nossa, Iza Ui Ops Na minha visão Não tava muito bem assim Iza, teve... Ah, eu tô sem R Hum Olha Ih Aí, Zubarato é doido, véi Aham Aqui eles não veem em mim, não Se eles virem Alguém morre Aí, ó Acho que tem alguém aqui no mapa, é Ai, eu tô sem botão verde Tá aqui, rapaz Você viu, né? Ó, ó Nossa, não vai matar a Iza, não Vou tocar, vou tancar, Iza Tô tocando Nossa, Iza Parece que minha barriga tá querendo de tubarão, mano Tá acontecendo alguma coisa aqui, véi Esse papo de tubarão aí Iza, cheguei, mano Enquanto você tá falando aí Eu cheguei Aí, boa Ó, ó Outro triple kill do tipo Space Quase Beleza Ui, o cara levou a ult do eco Tô aqui, doutora Ó, não perguntei, Iza É estágio do quê? Ô, é um estágio muito legal Ai, meu Deus Calma aí, tem um eco aqui É um estágio muito legal Que é um centro de conservação De um De uma espécie de De sagui Aqui do Aqui da zona da mata Saguí? Saguí é o quê? Sapo? Não É um macaco Tipo, o projeto surgiu Por conta do Tipo De animais que vinham De tráfico E de E tipo Descuido da Infraestrutura urbana De Que doideia É Aí, por isso que o projeto surgiu Tipo assim Ah, isso é Tipo São animais que eles não conseguem Voltar pra natureza E pensar E se a gente Tipo, ajudar esses macaquinhos Tipo, a A criar um ambiente propício Pra um casal Eles se reproduzirem E aí, em algum dia Poder reingressar na natureza Os filhotes e tal Aí é a cal Eita, peraí Aí é a cal E você é o quê? Você é bióloga? Não, eu sou arquiteta Oxi Na parte da arquitetura É como que É A gente pode melhorar Entre a estrutura urbana Pra É Pra Que seja menos Não é agressivo Mas, tipo De certa forma Menos agressivo Pros animais Tanto pra Animais grandes Entre atos assim Como primatas E tal Quanto pra insetos De certa forma Porque a gente invade O espaço dele E acaba que Muitas espécies Somem Ficam desamparadas Hum Eita, tem um eco aqui? Oi Eita, Isa Mano, acho que Eu vou apertar Eita, Isa Ele foi doidinho No C, véi É porque Ele é meio sup Ele tem inveja Se pá Tá rolando esse esquema Ó, peguei ele Vamos ver se ele toma perma Não toma Ah, mas vai morrer Nossa, deu Tá bom pra eles Isso aqui Vamos ver Ah, olha o Lúcia Estourando ali Aureana Tome Boa, garoto Garoteão Acho que eu joguei Um pouco mal Mas tá bom Ah, que isso Deu bom Ajuda eu, família Pelo amor de Deus Balão de base Ô, o açaí vive Vem, véi Fica show aqui Ó, ele aqui Ó, ele aqui Folgado Mano, eu acho que Eu dou ICA nele Vamos testar? Ui, quase Ah, meu item Não procou nele, véi Por que que o item Não procou, véi? Ele queria ver Se ele conseguia Me pegar aqui Olha ele aqui Ó, ele aqui Bora dar um Chega pra lá nele, véi Aham Gastou o UTI Show Show Ô, acera, acera Acena Ui, que isso Ficamos mal posicionados Eu tô Vou te ajudar, Isa Vou te ajudar, Isa Bora, bora, bora Bora, bora Aí Boa, boa, boa E a Kayle, e a Kayle Nossa, eu vou comer Como ela tem UTI ainda Mas acho que dá pra jogar Dá pra jogar, Isa Dá pra jogar, Isa Aham Vem, Isa Vem, Isa Vem, Isa Aqui, tô aqui Ui Que que é isso? Come ela e jogar Por que que ele foi nascer? Vai no cara que tem dano Nossa, ele foi pão demais, Isa Mas tá bom E aí eu acho que dá pra dar Nossa, esse é Lúcia Isa, eu trolei, Isa Matou um amigão aí Mas foi troll, véi O time tá longe Vou dar uma sugada aqui Meu Deus, galera Será que a gente não vai conseguir vencer, mano? Eu acho que eles conseguem dar GG mid, Isa Sabia? Meu Deus, Isa Acho que daqui a gente foi, véi Vou perder 10 real Meu Deus, Isa Poxa, a gata de telespectador também, né, véi Que isso? Perdi, galera Nossa, véi Sinto muito Meu Deus Isa, dei meu melhor, véi Infelizmente aí a Zika nos abalou Prazer te conhecer, viu, Isa Que isso? Tamo junto É nóis Eu tô aí na live Aí eu vou continuar de telespectador aí Fechou Valeu Tchau, tchau Valeu É nóis, valeu, valeu Galera, essa aí era a Isa, hein, mano Nossa arquiteta E galera, bad news Bad news na tela Olha o que apareceu aqui no chip E não foi Quem sabe na próxima Eu fui inventar a moda de pegar aqui a odd gorda, mano 2.84 Eu realizei o triple kill, mas não realizei a vitória, galera Eu tento mais uma vez, hein? Tchau